Estamos aqui na MG 050, próximo ao Brazinho, e eu vou falar agora com o Rony Roger Souza, ele que é um dos membros da comissão da organização aqui desta manifestação. Rony, bom dia, vocês estão aqui desde ontem de manhã, hoje quarta-feira, já são quase 10 horas da manhã, já são 10 horas da manhã, e aqui o número de pessoas, de manifestantes, de veículos aumentou? Sim, Roseli, estamos acampados, manifestando desde ontem, e a adesão está sendo muito grande no sentido do pessoal aderir ao movimento de manifestação popular, por quê? Porque todo o povo brasileiro reconhece que esse é o momento que nós temos para reivindicar o futuro da nossa nação. Está sendo aqui uma manifestação pacífica, me fale quais os tipos de veículos que estão podendo passar aqui? Sim, é uma manifestação pacífica de forma odeira, carros pequenos, ambulância, material perecível, tudo estão sendo liberados, e o pessoal que está vindo com cargas não perecíveis, a gente está convidando a agregar um movimento aqui no esforço Brazinho, aqui na MG 050. Certo, mas nenhum é obrigado a parar, para se quiser, fique aqui se quiser. De forma que é garantido por lei o direito de ir e vir, tá, Roseli? Então, assim, os caminhoneiros estão sendo convidados a agregar esse movimento hoje aqui na MG 050. E tem um prazo para que vocês continuem aqui, ou como que vai ser? De forma que, hoje nós consideramos o dia D, as manifestações estão em todo o Brasil, em todas as capitais, em todos os estados, e previsão de término aqui da manifestação às 5 horas da tarde, onde os caminhoneiros que quiserem seguir a viagem, eles vão seguir, os que quiserem permanecer no movimento, vão permanecer ainda. Você tem uma estimativa de quantas pessoas, quantos veículos estão aqui agora? Roseli, precisamente a gente não tem números, mas são inúmeros caminhões que estão aderindo à greve, inúmeros carros, manifestantes populares da cidade, que estão chegando a todo momento aqui na MG 050 para somar e encorpar esse movimento, repetindo, de forma pacífica e ordeira. Você, pai de família, mãe de família, você jovem, você adolescente, que queira somar, junte-se a nós aqui nesse movimento, porque hoje a reivindicação é o nosso Brasil, é o nosso país.